A entrega quando era tarde era mais complicado, porque sol da tarde ele é insuportável. Mas o Correio disponibilizou alguns equipamentos que amenizam um pouco essa situação. Muitos funcionários não gostam de usar, mas é necessário que se use para você amenizar um pouco o calor. Antes de sair de casa eu coloco filtro solar e lá para meio dia eu coloco de novo. Amanhã é mais fácil. Em sombra do lado que eu estou fazendo, agora lá às 9 horas, ou 9 e meia, começa o sol, aí a gente tem que começar a se proteger. Bastante água, à tarde eu coloco um lencinho pelo pescoço para poder ajudar. Eu estou precisando de frio, muito frio, porque senão está danado. Eu já acostumei, acho que com o tempo você acostumou, no início era meio difícil mesmo. Mas hoje não faz muita diferença mais não. É lógico que você sente o calor, a chapa aquece. Mas para mim não faz muita diferença não. Mas eu prefiro fui.